E o Maicon Santos, hein? Será que já tá na área aí? Eu acho que ele chegou, viu? Chegou chegando? Ah, eu acho que sim. Escutou o Paulo Ricardo por aqui? Escutou o Paulo Ricardo? Escutei. É o momento da gente falar do BBB, quase que a gente esquece dele. Ele tá na área, ele é especialista e ele é bom. O homem é bom, hein? Ele é espetacular. Sauda trilha, produção. Bom dia, Maicon. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Marisol. Bom dia. Mais uma semana abençoada aqui, né? Como vocês estão? Já almoçado? Ainda não. Estamos aqui só passando vontade. Os ouvintes mandando foto pra gente do almoço. Mandando foto de comida. É judiação pura, né, cara? Pois é. Eu tô vendo aqui, né? Mandaram um tacho cheio de torrezo. Manda pra cá, manda pra cá. Desse jeito. Pois é, tem mais um paredão aí na área, né, Maicon? Mais um paredão formado e a gente quase que acertou. Só que é o seguinte, esse paredão, sinceramente, deu muito o que falar. Ah, deu muito o que falar, porque as pessoas não esperavam os votos. Na verdade, o Eli, né? O Eliezer não esperava os votos que ele teve. Vamos lá. Vamos falar do Big Brother aqui, ó. Essa semana teve a prova do líder, onde o Lucas e o Arthur foram os campeões. A prova do líder e o Lucas deu a liderança pro Arthur por ser líder várias vezes. Algumas vezes o Lucas falou, ah, pode ser o líder, Arthur. Enfim. E ele ficou com os 10 mil reais. E no sábado teve a prova do anjo. O Lucas ganhou a prova do anjo. Rapaz, tá com o pezinho em mão, hein? Tá, tá com sorte, viu? Tá com sorte, garoto. Tem o pé de coelho e vai ter o pé de Lucas. Agora mesmo, tá bom. E aí? E beleza, o Lucas ganhou o anjo. E assim, a Laís e o Gustavo, ambos queriam ganhar o anjo pra dar o monstro pro Arthur, né? Pra tirar ele lá do Vitor, bota ele na chepa, mas não conseguiram. Deram um descanso pro Arthur aí. E o Arthur falou que ia colocar a Laís e dito e peito. Aí teve a formação do Paredão. A formação do Paredão ficou assim, ó. O líder, Arthur, indicou a Laís. A Laís tinha um contra-golpe de puxar alguém. Ela puxou o Douglas Silva, o DG. O Gustavo foi indicado pelo pessoal, pelos eliminados lá. Na quinta-feira que teve aquela dinâmica. E o Eliezer foi o que teve mais votos pela casa. Ele teve seis votos. E assim, quem não tá gostando muito desse jogo do Lucas é a Slow, né? Porque o Lucas foi um dos seis votos do Eliezer. E o Eliezer é da turma deles ali, né? O Eliezer, acho que outra pessoa que votou no Eliezer também da turma dele foi a Jesse. Então, assim, foi um negócio que ele assustou. Porque, na verdade, seriam quatro votos. Aí o empate ali, né? Entre o Eliezer e o PA, né? Eles estavam ali tramando. E acabou que chegou na hora. A Jesse mudou o voto dela em cima da hora. O Lucas já falou que ia votar nele mesmo. Então, assim, foi bem, assim, um pouquinho adverso, assim. Ali teve uma mistura. Onde eu acredito que deu uma eliminada nesse grupo aí. Então, deu uma enfraquecida. E com a saída da Laís, que eu acredito que é a Laís que vai sair. Deu uma mexida bastante boa aí no jogo. E vocês? É verdade. O que vocês acham? Quem vai sair nesse parede? Ah, é. Aí tem a prova do bate-volta, o Gustavo saiu, né? É povo ruim pra abrir porta, hein, Michael? Pelo amor de Deus. O que era aquilo, gente, ontem? Eles abriram todas as portas. Ficou duas no final até ele conseguir voltar desse jogo. Nossa! É o BBB, né, Michael? Você fala do bate-volta. Mas o Gustavo, ele deu muita sorte. E eu acredito, assim, que ele tá pilhado. Porque a Laís vai sair, né? E aí quem vai tomar a bronca da Laís vai ser ele, entendeu? Aí o próximo, se for o paredão, quem vai sair vai ser ele. Porque, na verdade, esse paredão, então, é chamado Laís, Eliezer e DG. Assim, ó, o paredão tá entre o Eliezer e o Laís. O DG tá só ali cumprindo tabela, né? É, porque precisa de um terceiro, né? Ele caiu ali, não sabe nem o que ele tá fazendo ali. Então, a internet geral, o que estão falando da... Da Laís, né? Da Laís e do Eliezer aí, né, velho? Eu acho que a Laís deve sair, viu? O DG deve ter aí 1% de volta. E quem vai sair vai ser a Laís com 70%, 78% por aí. É, eu andei olhando umas pesquisas hoje, assim, a rejeição dela tá bem grande. Eu queria que o Eliezer saísse, sabia? É, tu não tá achando que o jogo... Ah, eu achei ele muito chato. O jogo dele não tá legal lá na casa? É, não. E o Lucas também. O Lucas, ele fica flutuando entre uma turma e outra. E eu acho que, na verdade, o sonho dele é ser amigo dos meninos, entendeu? Só que aí eles não adotam ele completamente. Eu acho que ele tem a vontade de se aproximar dos meninos, mas, porém, o relacionamento dele com a Sloan meio que afasta ele um pouco. Mas eu acredito que... Eu acho que ele tá fazendo um jogo até mais ou menos legal, entendeu? Tipo assim, ele não tá se comprometendo com os meninos e não tá indo na onda da Sloan. É verdade. É ruim para o relacionamento dele com a Sloan, né? O pessoal, tanto que lá na casa mesmo, a Sloan tá tendo uma visão muito boa. Que ela mesmo falou que o paledão tá sendo entre o Eliezer e ela risa. O DG tá fora, realmente. O DG nesse paredão tá sendo só um cumprindo a tabela ali, porque o paredão tá sendo esse. E se fosse outra pessoa ali, por exemplo, o Gustavo, seria o Gustavo, Elie e Douglas. Aí o Elie sairia. Mas como ele deu a sorte de sair com a Laís, ele vai ficar mais um pouquinho. É verdade. O pessoal não gosta dela de jeito nenhum. Eu gosto. Eu acho que ela movimenta o jogo da maneira dela, da maneira doida dela. Mas eu acho que ela movimenta muito mais que a Sloan, por exemplo, que não agrega nada. É, fazer uma pergunta pra vocês dois aqui. Nesse andar da carruagem aí do Big Brother, hoje nós estamos o quê? No oitavo paredão? Ah, eu já nem sei mais. Eu acho que é o oitavo paredão já, né? É o oitavo. Oitavo paredão. Dá pra gente cantar a pedra aí de quem que é o favorito ali pra levar o prêmio lá dos milhões? Eu acho que é o Arthur. Você acha? Tu acha? Eu acho. Eu acho que ele é a mesma lábia que ele passou a vida inteira em todo mundo. Ele tá passando e tá todo mundo caindo igual um patinho na dele. Nesse momento, nesse momento, sim, o Arthur tá como favorito. Mas é o que eu falo. O Big Brother, as coisas mudam de uma semana pra outra. Então, assim, a gente não sabe. Às vezes ele fala alguma coisa que o pessoal não goste lá e de super-herói ele vira o vilão, entendeu? É complicado. Nesse momento, hoje, se o Big Brother acabasse hoje, com certeza o Arthur ganharia. Mas ainda é muito cedo pra gente ter um favorito ainda, né? No momento, sim, seria o Arthur. Mas ainda é muito cedo e, como eu disse, as coisas mudam muito rápido lá. É, vai saber, né? Porque sempre é aquela coisa. Esses dias ele tava chorando também, falando que já não tava aguentando mais a pressão psicológica, né? Então, assim, eu acho que o Arthur, a máscara dele, eu espero que ela caia em algum momento, entendeu? Porque, daquele jeito, ele não é. Me desculpa, mas não é. É, então, é o que eu falo. O Jonathan tava... Pode falar. Pode falar. Ah, o Jonathan tava me avisando aqui que é o mono paredão, né? Não é o oitavo, acho que é o nono. Ah, nono. É isso. É o nono, nono. É o Jota aqui, o Cabide. Ô, Cabide, um abraço, meu querido. Ó, porque, na verdade, o Big Brother vai acabar dia 26 de abril, ou seja, a gente ainda tem 35 dias. Hoje é dia 21? Pouco mais de um mês. É. 35 dias o Big Brother vai tá acabando aí. É isso aí. Então, todo mundo nessa corrida aí, né, Mari? Pra faturar aquela graninha. Nada melhor do que um extra no bolso aí, né? É verdade. Ô, Michael, e você acha que a pressão psicológica é maior no começo, pra você ser aceito e descobrir sua turma, ou no final, que você já tá cansado daquele blá, blá, blá de tudo que acontece lá dentro? Eu acho que no final, viu, Marisol? No final, porque o início, você tá empolgado, então, assim, você tá conhecendo a galera e tal, você consegue ainda se manter a cabeça, manter o foco. No final, você já não quer saber mais de nada. Ah, não quero saber dessa bosta de um milhão e meio mais não, vai se fulgur, eu quero ir embora, entendeu? Ah, não preciso disso. É, você já chega uma hora ali no final que você fala, meu Deus, eu não vou aguentar. Então, eu acredito que o final, e agora ainda mais esses últimos agora, que são 100 dias, ou seja, 100 dias é quase um terço do ano, né? É muita coisa, né? São 365, então, assim, é muita coisa, as pessoas ficam ruim na cabeça. Dá uma piradinha, de leve. Daquele jeito. Então, vamos lá, ó, é o seguinte, quem vocês acham que vai sair? Eu, minha opinião. A minha opinião é lá aí, só pra, porque tá todo mundo falando. Então, a sua opinião é a opinião dos outros, né, a sua? É, você, Maria, vai com as outras. Eu também vou nessa aí, viu, Marisol? Ah, eu vou na opinião da Marisol. Também tô junto. Então, as três, Maria, vai com as outras aqui, ó, vamos lá. Onde a vaca vai. Vambora. Ô, Gabriel, manda uma nova batista pra minha tia aí, aniversário dela. Nossa senhora, tem que ver, depende das vassouras que tão atrás da porta lá, né, pra me acertar. Vai dar ruim ali. Bom, então é isso, pessoal. Obrigado, viu, que Deus abençoe vocês. Uma ótima semana. E vamos pra cima, que ainda tem muito tempo ainda de Big Brother aí. É isso aí, temos muito chão pra rodar e a gasolina não tá barata não, viu, Michael? Não, não tá não, eu vou te falar. O jeito agora é andar de bicicleta. Vambora. Um abraço, meu irmão, falamos com ele, o especialista em BBB, Michael Santos. Michael Santos, é isso aí.